Oi gente, estou aqui no Seu Eduardo, eu vou mostrar para vocês uma chuva de, olha aqui, de orquídeas, que estou aqui com elas, maravilhosas, prestem atenção, olha só gente, vou caminhar lentamente, para vocês verem, olha aqui, gente, se pode, nossa senhora, é linda demais, não é? Olha aqui gente, olha, e essa aqui, porque elas estão me chamando a atenção mesmo, essa aqui que eu vejo, eu nunca vi, olha aqui, de botões, olha a terceira, que maravilha, ele está fazendo arranjinho como eu, olha aqui, está vendo gente, olha que bonitinho, olha, linda, não é? Nossa, está demais, olha, que beleza, esse tronco gente, que maravilha, olha, costa e frente, está vendo? Olha, que linda, nossa, está apaixonante, veja gente, olha, está vendo esses, aqui atrás, olha, é do tronco, viu? Olha, é do tronco, está vendo? As costas do tronco, olha, esse cacho aqui, toda a frente, aqui está por abrir, ele está por completo, inteiro, inteiro, eu vou rodar eles para vocês verem, ó, vendo? Até em cima, vendo gente? Que maravilha, nossa, olha aqui, é lindo, olha ali, está maravilhoso, vou rodar ele, vou girar, vocês verem, ó, olha aqui, olha aqui, um espelhinho, sempre bem cantado, não tem que ouvir, esse aqui, ele estava escondido ali, estava lá, escondido lá, reservado, não tem, mas olha aqui, com razão, né gente, maravilhoso, não? Nossa gente, que bonitinho, é os menores, né? Esse aqui, molequinho também, né? O que que eu faço? R$50,00, gente, esse grande aqui, gente, ó, esse dá para ver o preço, está vendo? Está escrito vendido, ó. E tirou o brilho, não sei por quanto ele vendeu, mas está uma maravilha, né? Vou distanciar para vocês verem. Está lindo demais, olha aqui, as mini folenópolis, olha, olha, ele vira assim, né? Nossa, que bonitinho também, né? A mini folenópolis, olha, o rosa que eu gosto, olha aí, gente, ó, rosa pinta, que maravilha, né? Que gracinha, folenópolis, olha, olha essa aqui, essa aqui é diferente, tem muitos, olha, tem vários. Ela é um amarelo, está vendo, ó, com vinho, e muitos velhos, olha, tem umas pilavrinhas, né? Olha essa ali, tem muita filha, tem muita filha, tem uma filha até caiu, ela vai até assim, gente, olha só. Ela já tem 10 mil plantas, tem muita fã lá, tem uns amigos ali comprando, me conheceu, segue meu canal, inscrito, né, gente? Fiquei, fiquei assim, empolgada, porque feliz, sabe? Porque ela me conheceu e falou que tira de você. Ah, obrigada, agradeci muito, mas ela é um pouco sistemática, não quer aparecer. Mas, né, tem que respeitar, né? Eu peço, antes eu peço licença, pergunto se quer aparecer, tudo se não quer, é respeito, né? Mas, eu não vejo problema não, mas ela não quer, né? Tudo bem, né? Então, gente, olha que lindeza, essas flernópolis grandes, né? Maiores. Amanhã, ali no fundo, no fundo é suculenta. Amanhã é o dia dele buscar plantas, amanhã ou depois é do calor. Então, eu vim hoje, porque hoje que deu certo de eu vir, mas se eu desse amanhã seria melhor, ou depois de amanhã, né? Mas eu vim hoje, olha lá no fundo, gente, quanta coisa, que bonita. Tudo no tronquinho. Ele faz, tá fazendo plantio que eu gosto, né? Aqui, gente, lindo também. Maravilha. Essa aqui é 40 reais. Uma patata, muito difícil, acho que é 40 reais. Ela já está sabendo isso. Nossa, gente, a linha de tanto peso. Olha, olha o quanto que é essa. R$ 70,00, porque ela é muito grande. Nossa, que lindeza. Olha essa aqui. Quanto vai abrir, já tem esse cacho aberto. Olha. Os anelos aqui, gente, a gente vê que lindo. Aqui, as catleias, gente, ó. Olha os burros dela, que bonito. Esse vegetal tá lindo. Essa aqui é a coisa terminando. Como eu falei, gente, amanhã aqui vai buscar, né? Mas, é o que eu quero pedir, né? Essa aqui é 50 reais, ó. É, mas é lindo assim também. É catleia também, é. Olha aqui, é um híbrido, né? Essa aqui é da grande. Olha, gente, maravilhosa também. Linda, linda. Olha essa aqui. Olha esse pato, gente, pra abrir, ó. Ó, esse pato pra abrir. Que linda. Que linda. Que linda, que linda, maravilhosa. Essa aqui, te acabam na flor. R$ 50,00, tá linda também. Olha aqui, pra abrir, ó. Vem? Olha esse pato. Tá linda. Tá linda também. Nossa, olha essa aqui. R$ 50,00, tá linda. R$ 50,00, tá linda. Essas estão todas pra abrir, ó. Essa também, tá abrindo. Acho que é afiradinha. Não dá pra saber a cor só quando abre, mas... Gente, essa aqui tá pra... Olha aqui. Que linda. Essa daqui a floração tá acabando, né? Ó, acho que amanhã eu vou botar. Não sei se vai dar, né, pra me botar. Olha que linda, gente. Olha ali, ó. Saindo ali já os botões. E aqui já com os botões mais formais, maiores, né? Ali, ó. Olha. Começando aqui, ó. Já demora um pouquinho ainda pra abrir. Lindinha, né? Tem cachepôs também, vasos, viu, gente? Vasos, olha. Que coisa linda mesmo. Olha o bubão. Que coisa bonita, né? Muitas variedades de vasos. Olha lá, tá linda. Bolsas, né? Cachepôs. De cerâmica. E essa madeira é a roxinha, tá? Tanto que ela é boa mesmo, dura muito, 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 muito bom. Eu faço muito arranjo com esse aqui. É o que eu compro aqui. Eu adoro essa madeira. Tanto eu adoro essa madeira. Tanto eu adoro, como as orquídeas também, né? Penduradores. Aqui, ó. O escadinho, ó. A gente me pergunta pelo escadinho. E esse substrato aqui. E esse... E é o rosa, gente. Esse aqui eu falo pra vocês, que eu gosto. É o rosa. R$15,00 o pacote. Deixa eu ver, ó. R$15,00. Nossa, fica lindo. Falei, ó. Lindo. Coloca os cartas. Naquele cantinho ali, ó. Olha os cartas. Aqui, os vasos de leço. Que eu te pôs, né? É aqui, de frente. Tá muito lindo. Olha. Olha que coisa bonitinha, né? Amanhã vai ter muito mais, viu? Hoje. Como for, amanhã aqui ele vai buscar. E se dá pra me botar, né? Nossa, não sei. Vamos ver. Olha que bonitinha aqui também, gente. R$15,00 esses aqui, ó. Gracinho. Hoje eu vou explicar pra vocês, porque que aconteceu isso aqui. Em casa eu explico, tá? Em casa eu explico isso aqui. Tá? Direitinho. Isso aqui. Olha o canto. Aí já vem. Tá perfeito. Gente, olha ali. Depois que eu gosto de plantar em troco, né, gente? Olha aqui, isso aqui. Ok? Olha aqui. Rezamento, gente. É demais, né? Não? Que lindo. Eu me encanto, né? Elas no trampinho. É bonito demais de ver, né? Olha aqui, ó. Não sei se eu tivesse uma ave. E olha que madeira. Olha o rezamento. Nossa, que maravilha. Linda. Linda. Tudo entrou aqui, tá, gente? Tudo entrou. Até lá embaixo. Olha lá as raízes. Tá vendo? Tá vendo? Gente, muita coisa bonita. Fico super emocionada quando eu venho. Olha as bandas. Que maravilha de bandas. Olha ali, gente. As raízes chegando ao roxão. Que beleza. Olha. Eu venho aqui, não dá vontade de ir embora, né? Tô vontade de ficar aqui. Mas eu tenho que ir ver, gente. Porque eu não gosto de ir embora. Porque são as nudinhas. Quinze reais. Mas tem de tudo aqui, ó. E são identificadas. Algumas, não todas, mas algumas são. Vê. Um dessa aqui. Gente, o nome. Ó. Tá vendo? Eu não sei ver esse nome aqui, não. Mas. Vamos voltar aqui. Vocês saberão. Porque esse velho fala nos comentários pra mim, tá? É uma cartiléia, né? Mas eu não tô sabendo qual é. Deixa eu ver. Cartiléia. Deixa eu olhar de novo. Também tá ruim pra focar, né? Eu acho que é alba, né? No final aí. Não sei. Não deu pra ler por aí. Tá vendo? Muito bonitinho. Tem muito. Muito bonitinho. Tá vendo? Faz um tronquinho. Uma variedade. Aqui, ó. Essa aqui. Dá bem pra ver, tá vendo? E essa aqui, uma Valkyriana. A gente faz cada arranjinho com essas montinhas. Uma coisa bonitinha. Olha os tronquinhos aqui, gente. Os tronquinhos aqui, gente. Os tronquinhos aqui, que eu falo pra vocês. Os acoplados, né? Qualquer madeirinha a gente faz isso. Tá vendo? Coloca dentro do vaso. Cinco horas. Né? E forma essas micorias aqui. Né? Com a umidade. E fica muito bom. Né? Caso, é escrito também, é. Esse plantio aqui. Aí, ali, eu coloquei uma bolachinha. E mesmo plantio. Ali, é um tronquinhos. Ah, aqui também. Olha o raizamento desse tinho. Que linda. Também é uma delinha. Tem tanta arte. Olha que linda. Muita coisa bonita. Gente. Ali, muitos do plantar, né? Tem um dobro ali. Olha o rei plantio também. E tem muita coisa bonita aqui. Gente. Eu tô encantada. Amanhã, vocês imaginam como vai tá isso aqui. Amanhã, vocês imaginam como vai tá isso aqui. Olha aqui. Só a floração, né? Passou a floração. Dá um anósno aqui, né? Mas olha quanto amedinho, gente. Olha o viracinho. É prontinho esse aqui. Esse aqui não precisa replantar. Porque a gente replanta por cima, né? Fica bem por cima esse aqui. Sem problema nenhum. Ela embarassou aqui, né? Olha. Vamos embarassar. Demonstrar pra vocês o tanto de mudinho. Olha. Cada uma aqui, olha a mudinha. Tá vendo? Quantas. Uma gracinha. Aí, consegui tirar. Olha. Que bonitinho. Bonitinho demais. Essa não precisa replantar, não. Tá vendo, gente? Olha o peito de pinho. Fica perfeito. A resa menha plantada por cima. Ela já floreu, né? O ano que vem com mais floração. Agora é a época mesmo. Das mudinhas, né? Que bonitinho. Estou encantada com essa aqui. Com essa madeira aqui. Olha isso aqui. Que coisa linda, né? Gente, eu tenho que parar, senão o vidro vai ficar grande, tá? Então, é isso. Desculpa a demora de ter... De... 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 Não vim se doada. Porque não tá tratando com isso aí mesmo. Mas hoje deu certo. Né? Eu virei aqui. Estou muito feliz. Muito alegre. Espero que vocês também estejam, né? Me sentindo pra ver aqui. E... Estava dando certo. Hoje deu certo. Olha pra cima. Essa é isso. Que já é de tardezinha, viu, gente? É escurecendo já. E eu tô aqui. Lá mesmo ele fecha. Olha lá, gente. Tanto. Tem muita coisa pra mostrar. Mas muito. Mas muita coisa lá no fundo. Outra hora eu venho com mais tempo. Eu mostro mais pra vocês, tá? Essa aqui velha. Tá precisando replantar. A gente tá saindo de casa. Olha aqui, né? Só pra outro lado aqui no cachepô que ele fez. Que gracinha. Gente, então é isso. Espero que vocês sejam felizes como eu. Porque eu estou de estar aqui. Viu? Muito feliz de ter vindo. Está melhor, né? Graças a Deus. Podendo dividir com vocês meu parceiro aqui no Cedro Argo hoje. Mostrando essas belezas pra vocês. Gente, eu tô me cansada com as bandas. As bandas que me sentou. Mas... Vou até lá. Vem cá, filhinho. Só pra mostrar as raízes. Olha ali. Gente, olha ali. Chegando no chão. Aquela lá já foi no chão. Ali, gente. Olha lá. No chão. Tadinha. Cresceu tanto. E tem muros. Olha lá. Do lado. Ó. A banda que é a maior ali. Aquela última lá. Tem duas mudas grandes. E ela já passou do chão. E olha onde ela vai. Nossa. É muita coisa. Não é? Então, é isso, gente. Fica com Deus. Espero que vocês estejam bem de saúde. Viu que eu melhorei agora. Graças a Deus. E me faz muito bem as orquídeas. E ela nos cura. Não é um vício. Eu falo que é um remédio. Porque ela nos cura da depressão. Do estresse. Me curou até da coluna, gente. Olha. A orquídea, pra mim, é Deus. Deus tá aqui no meio delas. Então. E no meio de vocês também. Creiam nisso. Viu? E tudo vai dar certo. Se Deus quiser. Espero que vocês estejam bem. Também de saúde. Viu? Tudo de bom. Uma boa tarde. Fica com Deus. Tudo de bom pra vocês. Tá? Ó. Terminar o vídeo aqui com essa oração aqui da Vakiriana. Olha que lindo. Então é isso, gente. Que com Deus tudo de bom, tá? Tchau.